Na cultura védica, a essência da nossa existência mora no centro do tórax. Ele é chamado de Atma. Ele é chamado de Fagulha Divina. E sempre que a gente estabelece uma relação com alguém, a gente estabelece a partir de algum chakra. Quando é uma relação muito de sobrevivência, a gente vai estabelecer ela pelo Muladhara. Quando é uma relação muito de prazer, a gente vai ir pela U, a Swatstana. Quando a gente está estabelecendo uma relação de poder, a gente vai estabelecer pelo Manipura, por lei. Quando a gente está pelo Vishuddha, é por uma questão de comunhão. Pelo Agne, é como uma noção de compartilhar ideias, entendimentos, etc. O Sahasihara, a gente não estabelece esse tipo de conexão. Mas o Amahata, que é o nosso importante aqui, a gente estabelece por uma noção de que eu e o outro somos o mesmo. A gente chama isso de amor. E pelo fato dessa relação chácrica se estabelecer muito perto da alma, do ponto de vista da residência dela, a gente fala, eu dei meu coração pra você, eu perdi meu coração pra você, etc. E isso cria uma confusão dentro do nosso sistema, no sentido de que se aquela relação desaparecer, você morre. Porque quando o Atma, quando a alma sai do corpo, você morre. E como essa, digamos assim, essa conexão chácrica, ela é fincada no muro do Atma, tipo, o Atma está aqui, o Chakra está na frente. Ok? Então, tipo, se você olhar na direção, está na mesma direção. Só que ainda tem um Chakra na frente. Essa conexão não se estabelece de fato com a nossa alma, ela se estabelece com a porta da frente do que é a casa da alma. Vamos colocar dessa forma. Ok? Então, é a relação mais forte que você tem humanamente no planeta. A relação do você e eu somos a mesma pessoa. Porque por detrás dessa relação tem uma outra que é você e o Divino são a mesma pessoa. O Divino dentro de mim reconhece o Divino dentro de você. Ok? Então, até aqui está tudo bem, está tudo apaixonado. Ok? E esses dois Chakras, eles começam a tecer Nades, para além daqueles 72 mil, que formam um tronco de cipó. Ok? Então, ali, essa relação, se essa relação romper, parece que você vai morrer. Porque no cotovelo ali está o Atma. De cada um deles. Ok? Essa parte aqui está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está tudo caetano. Vamos agora para os Espíritos. Ok? Por detrás dessa relação, todos os nossos traumas de relacionamento vão criando diferentes mísseis, metralhadoras e etc. Ok? Todas as nossas emoções e frustrações, etc, elas vão criando todo um arsenal de guerra fria, apontando para o outro. Olha, não pisa no meu calo, que eu vou jogar essa bomba de hidrogênio na tua cabeça. Aí, o outro é falar, não pisa no meu calo, que eu estou com uma bomba atômica maior do que a tua. Ok? Fica um cenário de Armagedon por detrás. Então, qual é o problema? O problema é que existe no meio do Armagedon uma relação que é extremamente potente. a mais potente que o ser humano consegue desenvolver com a matéria. E por detrás disso, existem milhões de armas, de traumas, querendo falar o seguinte, se eu fosse você, eu não dava mais um passo não, que tem uma cancã, um pulmão, nada ali. Estou te avisando, que se você... Se você ousar isso, não faça, que eu já estou te avisando, estou te alertando, estou sendo camarada, que a bomba vai explodir. Ok? Então, nesse processo de tensionamento da Guerra Fria, crise dos mísseis de Cuba e etc., é preciso entender que a destruição total, ela não é um caminho viável, do ponto de vista de que existe uma barreira de paz entre a destruição total. Ok? E essa barreira de paz, ela também impossibilita que os porta-aviões virem para o outro lado e vão falar, vamos embora. Ok? O que seria a solução mais natural? Quando uma situação fica muito armada, assim, tipo, um escorpião de lado e uma aranha do outro, em alguns momentos, o que se deve fazer? Tipo, cara, vai para trás, porque se der um passo para frente, vai morrer. Ok? Só que virar para trás não dá, porque na hora que você vira para trás, o teu chakra te vira de novo para frente. Aí você está indo de volta, embora de casa, não sei o quê, aí o chakra te vira de novo para frente, você fala, que porra é essa? Essa é uma conexão muito forte. Mesmo que você vire para o outro lado, ele meio que te puxa para virar de novo para aquela pessoa. É a sensação, observa a sensação. Você está andando para frente, mas você tem vontade de virar para trás. Essa vontade de ter o chakra falando, eu estou conectado ali, você pode ir para o outro lado da natureza, você pode ir para o Japão, eu ainda vou continuar conectado com essa pessoa. Enquanto eu estiver conectado com essa pessoa, pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser cem anos, você vai sofrer, cara. E aí o teu sistema balança, porque ele tem todo um relacionamento tóxico de Armagedon por de trás, e tem uma conexão que é a conexão mais potente que a gente tem de armistício na existência humana. E aí a gente tem dois caminhos. Um é, digamos assim, mais simples, que é entender que por detrás do chakra existe a alma. por detrás da relação de amor com a pessoa existe a relação de amor com o divino. Entender que enquanto você não estabelece uma relação de amor com o divino, todas as relações com o cerebro do Nandos elas ficam muito sujeitos à frustração, que é a frase do Buda. Ele abriu o olho e falou, cara, nessa vida, a galera vai ficar frustrada. que ele chamou de duka e traduziram como sofrimento. Mas a gente pode traduzir isso também como frustração. Antes de você sofrer, você se frustra. Ok? Então, do ponto de vista espiritual, a última lição é, antes de você aprender a ter uma relação saudável com um sagrado que te nutre internamente, dificilmente você vai ter uma relação saudável com o externo. Mas esse é o Big Boss. Vamos para uma outra posição que é uma posição um pouco mais viável. Que é, eu tiro uma bomba atômica aqui, você tira uma bomba atômica ali. Eu tiro uma bomba atômica ali, eu tiro uma outra bomba atômica ali. Você faz o processo de distensão da Guerra Fria. Um relacionamento tóxico dificilmente vai terminar de uma hora para a outra no sentido, fui embora, porque ainda existe muita conexão. E essa conexão te vira quando você está indo embora. Sabe, João Bobo, que você empurrou. E, dificilmente você vai conseguir ter, atenção, essa parte é muito importante, dificilmente você vai conseguir ter um relacionamento decente com essa pessoa. agora. Agora. porque foram anos a fio construindo bombas atômicas, essas bombas atômicas, elas não podem ser simplesmente tipo, vamos tudo desativar de uma hora. A gente tem que aprender do tipo, vamos desativar conjuntamente uma bomba atômica do meu lado, uma bomba atômica do teu lado. Então, essa bomba atômica que eu quero desativar em mim, nesse momento, é essa. Você acha válido? Isso daqui vai te ajudar? Sabe, tipo, das coisas que você quer que eu desative de bomba atômica, eu consigo fazer essa agora. Você acha que isso é minimamente válido? Aí, beleza. Vamos lá, do setor da barganha. Ah, e essa bomba atômica daqui que eu consigo desativar, nesse momento, você acha que isso pode ser entendido pelo teu sistema como uma sinalização de uma busca, de uma paz? Aí, é trabalhar em pontos críticos, um por vez. Tirou uma bomba atômica, planta um geração. Essa é uma parte muito importante. Se você fica só no estresse do tipo, bomba atômica para um lado, bomba atômica para o outro, etc., o campo, ele vai ficar estéreo. Porque, para você fazer aquela base nuclear lá, você teve que destruir um monte de campo de girassol. Então, entre uma bomba atômica e outra ser desarmada, você tem que falar, ok, a gente precisa minimamente cultivar um espaço de amor, no lugar disso. senão fica um vácuo. Que todas as outras bombas atômicas podem, digamos assim, dar um filhotinho e reocupar aquele espaço. Ok? Então, não é só do tipo, ir lá e tirar o lixão. Você tem que transformar aquele lixão num parque, as pessoas rirem ali, se divertirem ali, terem prana crescendo. Então, entre um processo de armistício e outro, é importante ter um processo de, não vamos chamar ainda de celebração, porque é uma coisa um pouco premeditada. Te direi que um pouco otimista demais. é importante ter um processo de cura, de amorosidade, de nutrição, de carinho. Tipo, cara, você sabe que a pessoa, ela vai minimamente gostar da ideia de vocês, de repente, fazerem x juntos. Você consegue fazer aquele x junto? Propõe. Aí, na hora que for a proposição, vocês vão estar todo lanhado, do tipo, cara, tô muito de mal com você. E o outro vai falar, eu também. Mas, a gente vai aqui, sentar pra lamber ferida. Lamber ferida, no bom sentido da coisa, é ajudar ela a cicatrizar. Não é só parar de se arranhar. Tem que curar os outros campos de chakras que estão completamente perturbados. Porque quando você está num relacionamento tóxico, a única coisa que está te segurando é o único chakra. A sexualidade, cara, já foi embora há muito tempo, no meio do estresse. A noção de vocês, de alguma forma, estarem companheiros um do outro, sabe? cuidando da costa do outro, cara, não está muito na base do que você se fode aí. Ok? A relação de vocês estarem, digamos, cooperando para que vocês cresçam juntos na vida. Tipo, eu não estou nem aí para você, sei que se expor. Todos os outros chakras ainda estão... Todos os outros chakras ainda estão falidos. Ok? Absolutamente falidos. Um relacionamento tóxico, só o chakra coronário é a única coisa que sustenta. Porque quando ele rompe, acaba o relacionamento. A pessoa vai embora. Não aguenta mais. E tipo, vira e não olha mais para trás. Porque quem faz a pessoa virar é sempre o chakra coronário. Ok? Então a ideia é, desses outros chakras, vai ter algum que está ainda com uma mínima chama, uma mínima esperança. Aí vocês catam, assim, dos outros chakras. O que eu posso, de alguma forma, reativar dentro da nossa relação? A ideia de que eu protejo suas costas? A ideia de que é divertido, prazeroso estar comigo? A ideia de que está contigo ajuda a gente a crescer? Materialmente. A ideia de que está contigo ajuda eu a crescer como uma pessoa? Ou a ideia de que está contigo ajuda eu a ter um entendimento maior da existência? Algum desses chakras vai ter ainda alguma fagulha. E aí você vai vasculhando e a partir dele você planta uma sementinha de prana ali. E você cuida daquele jardim da mesma forma quando você cuidava quando você estava apaixonado no namoro. Porque quando a gente está com a postura de namorado, a gente está injetando prana na relação. Quando a gente está com a postura de casado, a gente está extraindo prana da relação. Via de regra. Os relacionamentos de casado que não funcionam são assim. Os relacionamentos de casado que funcionam, você quando está casado, você aumenta a quantidade de prana que você está botando porque você tem filho, cara. E se você não aumentar a quantidade de prana, só aquilo só já não era suficiente. Então envolve essa percepção de que você não vai embora porque existe ainda uma conexão. e a luz na história, dado que, digamos assim, é um bom momento de chamar ela a cena. A luz na história é a gente aprender a fazer um esforço de entender que na vida, enquanto a gente estiver puxando o prana do casamento, ele vai ser um cipó. Ele vai ser tóxico. Enquanto a gente não fizer um shift no nosso paradigma e a gente começar a ser regador da relação e continuar funcionando como um cipó, observa, cara. É cruel, mas dói, mas tem a sua validade. O quanto no meu relacionamento eu sou um cipó, o quanto no meu relacionamento eu sou um regador. E uma vida sobrevive só a cipó. Mas tem essa noção assim de que você não foi embora ainda porque o teu chakra coronário ainda não desistiu. O prana ainda flui ali. E é a partir desse lugar que a gente vai, digamos, buscar reativar algum outro chakra. Porque o casamento perfeito do ponto de vista iórico é onde todos os chakras eles reverberam. você sente, cara, que presença a outra pessoa traz na minha vida. Não existe nenhum aspecto da minha existência material que essa pessoa não reverbera. Isso é um casamento glorioso. Só que ele é alcançado por mérito, por esforço, por reconhecimento de que isso não vai cair do céu na tua cabeça de graça. Se cair é porque em outra vida você desenvolveu. na Masterdex de hoje. Muito bem. Comentário.